E tem informação sobre o assalto ao Banco do Brasil que aterrorizou o Criciúma no final do ano passado. Uma mulher que está presa preventivamente e é suspeita de participar do roubo, teve habeas corpus negado. O repórter Juno César vai trazer mais informações. Juno, qual foi a decisão da justiça exatamente nesse caso? Essa mulher é uma das pessoas que acabou participando desse crime que chocou a cidade de Criciúma. E ela foi presa de que forma? Há alguns meses ela viria de São Paulo para o Rio Grande do Sul para resgatar alguns comparsas. Ela foi abordada no meio do caminho. A polícia acabou encontrando no celular dela algumas mensagens, o próprio GPS indicando que ela iria no local para dar apoio a pessoas que participaram diretamente desse crime. Desde então, ela está presa. No entanto, ela entrou com um pedido alegando que como ela tem diabetes, ela poderia pelo menos, um pedido aí de que pelo menos ela tivesse aí a prisão domiciliar. O que não aconteceu, o Tribunal de Justiça negou esse pedido de prisão domiciliar, alegando que por conta do crime ser muito violento, não tinha condição alguma dessa mulher sair então da cadeia. Permanece na cadeia. Lembrando que ela é uma das pessoas que está presa até o momento pelo último boletim que foi divulgado, que foi divulgado para a gente. Cerca de 16 pessoas já foram indiciadas e estão aí então sob o poder da justiça. Essa mulher seria uma dessas pessoas. Mas claro que esse crime, existe uma expectativa aí de que até mais de 50 pessoas participaram diretamente desta ação. Ou aqui no banco, ou aqui diretamente fazendo esse assalto, sitiando a cidade de Criciúma, ou então pessoas que estavam ligadas a esse grupo, como essa mulher mesmo, que estava apenas dando apoio a toda esta situação. As investigações, elas continuam agora de forma bastante sigilosa. A polícia já não divulga informações do dia a dia, até para não atrapalhar as investigações. Mas elas seguem com todas as forças policiais. Polícia civil, polícia militar, polícia federal, enfim, todas unidas tentando solucionar esse crime. Crime que tirou daqui da cidade de Criciúma, deste banco, cerca de 80 milhões de reais. Mas de todo esse valor que foi tirado, até o momento, pelo que foi divulgado, cerca de um milhão de reais. Só isso que foi recuperado até o momento. Mas a polícia continua. A investigação, ela segue. E a qualquer momento, podemos ter novidades. Obrigado, Juno. Quer dizer, ela tem diabetes e aí ela quer cumprir a pena em casa. Tudo bem. O diabetes atrapalha se cumprir a pena. Já para o assalto, não atrapalhou em nada o diabetes. Interessante, né? Esses argumentos são... Me fazem rir, né?